One Punch Man, soco número 108, Saitama contra Orochi. A batalha é tão esperada desse arco e o resultado todos sabem, mas e os detalhes? Pegou todos, sei que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês, como vocês? Então espero que todos muito bem, plantão aqui do Mangazilla trazendo o review do soco número 108 de Saitama. One Punch Man, uma das minhas séries favoritas da atualidade. Eu já estava coçando ali pra trazer essa série, saiu um capítulo novo e que capítulo hein? Nossa, cada cena é quase um wallpaper, quase um papel de parede pra você baixar e colocar na tela do seu computador. E a tão aguardada luta de Saitama contra Orochi. Gente, eu achei que nesse capítulo teríamos a aparição de um personagem bem interessante que apareceu na webcomic e que possivelmente vai ser o último grande vilão da série, talvez, não sei. Talvez eu faça um vídeo depois falando desse personagem, não quero dar spoilers pra quem não acompanha a webcomic. Mas vamos falar agora do soco número 108 do Careca de Capa. Antes, se você é novo no canal, se inscreve. Inscrito, Mangalático, dispara o soco no like pra dar uma fortalecida no canal. Dá um confere nos outros vídeos de One Piece. Todo mundo gosta de One Piece. Os vídeos, as histórias de personagens de Hunter x Hunter, de Berserk. Tudo aí no card. Se divirtam e bora lá. Pergunta que todos nos fazemos é, será que teremos um vilão à altura de Boros? O super vilão que enfrentou e deu até um certo trabalho para Saitama. Esse capítulo foi demais, eu gosto muito. Deu One Punch, pois cada capítulo, como eu disse, parece um artbook por conta dos detalhes de cada página. Um pôster ou quase um wallpaper em cada uma delas. A arte é incrível e Murata ainda acha que precisa se desculpar por estar atrasado com os capítulos. Indiscutivelmente, o artista do momento, tão aplicado, que redesenha um capítulo inteiro por achar que não ficou bom. E lança uma versão 2.0. O limitador de artista do Murata definitivamente foi quebrado e superado. A forma como o careca de capa parece um adesivo colado por cima da obra de arte é um complemento perfeito em cada página. Começando o capítulo com Saitama indo tirar satisfações com seus vizinhos do apartamento de baixo. Muito barulho sendo causado, estavam incomodando o careca de capa. Ele resolveu ir verificar o que estava acontecendo. O Orochi o golpeia com seus tentáculos e aqui podemos ver um desenvolvimento bem legal de Orochi. Começa a perceber quem era aquele que estava à sua frente. O impacto anormal anterior causado por Saitama pedindo para a Rover lhe dar a sua patinha causou um abalo inesperado em Orochi. Saitama não constava na lista de aviso deles. Lista essa que deve conter os poderosos heróis da classe S. Saitama era uma existência inesperada e se não fosse destruído ali naquele momento se tornaria muito perigoso para os monstros. Saitama levanta casualmente segurando o tentáculo chifre de Orochi indignado por Orochi dizer nós. O que significava que existiam mais vizinhos indesejados abaixo do seu apartamento. Saitama veio apenas ver o que estava acontecendo e foi atacado. Então ele apenas revidou os ataques. Ele esmaga ali o chifre de Orochi sem muito esforço. Uma rajada é disparada por Orochi em direção a Saitama que desvia mas não sem sofrer danos. Sua capa foi queimada. O tiro faz o Rover, o cão infernal despertar após o seu knockout. E Orochi ordena que o Rover ataque Saitama que não parece muito amigável com uma capa queimada em suas mãos. E troca olhares com o Rover que parece um pouco menor e bate em retirada já sabendo o que havia enfrentado. O desfecho de o Rover na webcomic é muito legal e eu espero que seja seguido aqui no mangá. Aliás eu estava ansioso como eu já disse nesse capítulo porque na webcomic neste momento agora surge aquele que deve ser o inimigo final de Saitama. Depois faça um vídeo sobre esse personagem e não, não estou falando do Garou neste momento. Então ele deve aparecer possivelmente aí no soco 109 e ser citado. Tomara porque é um vilão que eu acho que vai ter um desenvolvimento muito bom na história de One Punch Man. O Orochi ele conseguiu um desenvolvimento bem legal, bem real de personagem. Ele serviu bem aos propósitos dele até aqui na série. Apenas vendo falar sobre Rover torna seu personagem muito mais interessante e agradável. Saitama se segurou contra Rover. Um soco normal, mas contido. Contra Orochi isso não aconteceria. Afinal, Orochi queimou a sua capa. Fantástico, né? O motivo do Saitama usar o seu soco poderoso contra Orochi. E é legal ver a preocupação do Orochi com o Rover, né? O seu cachorro, o que você fez com o meu cachorro? Ele é tipo o John Wick dos animes, né? O Orochi Wick. O Orochi se empolga ao saber que os rumores do monstro da cidade fantasma não eram sobre algum herói classe S ou mesmo sobre ele mesmo. E sim sobre o careca de capa queimada logo à sua frente. Seu sangue ferve e a sua transformação tem início. Ele começa então o seu discurso de vilão clássico. A forma de vida suprema contra o humano que conquistou o ápice das forças dos organismos vivos. O quão efetivo será isso contra o Orochi? Saitama então interrompe o discurso de vilão do Orochi. Se lembrem bem, resumam em 20 palavras ou mesmo. Senão isso chateia o careca. Saitama ele se cansa dessas apresentações. Rei disso, arma suprema daquilo. O que eu fiquei chateado nesse ponto do mangá é que o Saitama acabou dando um spoiler. Pô, sacanagem né? Eles deviam revisar isso antes de lançar. Saitama diz aqui que já enfrentou um monte de caras como Orochi. Qual a diferença? No final vai acabar tudo com apenas um soco. Pô, Saitama não dá esse spoiler. Ninguém imaginava que a luta ia acabar com um soco só né? Mas ok, erros acontecem. Bom, aqui se sucedem cerca de 30 quadros magníficos de batalha entre Saitama e Orochi. Os destaques dessa cena são que seu primeiro movimento Orochi ataca com um braço de múltiplas serpentes que acaba sendo destruído por um soco de Saitama. Ele recolhe o membro e começa então uma espiral, uma espécie de espiral com cinco cabeças que disparam um raio de energia poderosa. As cabeças se enrolam até formar um único canhão monstruoso. O tiro é dado e ele é tão forte que a superfície da terra podemos ver toda a cidade se mover como uma onda pelo abalo inferior. Um jato de laser poderoso que abre um túnel quilométrico com seu impacto. Nosso querido Atomic Samurai acaba desviando, fatiando o grande raio de Orochi e o Fang repelindo os ataques apenas com as suas mãos. Coisas a serem anotadas aí desses heróis. A sequência seguinte temos que analisar um pouquinho mais pois ela nos diz muito sobre Orochi. Saitama foi arremessado longe e volta correndo para efetuar o seu soco final. Ele não tem qualquer feição em seu rosto que diga que ele está empolgado com essa luta. Ele salta para o soco mas acaba agarrado por um dos tentáculos de Orochi mas não é o suficiente. Ele consegue se soltar avançando para o núcleo de Orochi que dispara uma saraivada de um super poderoso ataque. Saitama irrompe pelo corpo de Orochi que é despedaçado. Aquilo foi um soco normal. Pela primeira vez Orochi experimentou o que era terror enquanto seus restos caíam em um abismo escuro. O fato aqui é que ele foi batido tão facilmente o cara que bateu ele não estava tentando se esforçar ou mesmo após a luta parecia tão entediado como se fosse um pequeno inconveniente no seu dia a dia. Isso certamente deixou o Orochi meio deprimido. Ainda não vimos um inimigo à altura de Boros. Sem dúvidas mas acho que não seja o fim do Orochi ainda. O Boros ele levou um soco sério. O Orochi saiu com um soco normal. Eu estou até surpreso que o Orochi não tenha a regeneração instantânea assim como o Boros. Eu fico feliz na verdade que ele não tenha esse tipo de regeneração. Ficaria cansativo se todos os monstros mais fortes tivessem um tipo de poder desse. Uma regeneração instantânea. Eu gosto mais quando eles têm outros pontos fortes para se diferenciar. Por enquanto Orochi parece apenas ter uma quantidade uma tonelada de um poder ofensivo bruto. Mas bem, Murata disse em uma entrevista que Orochi poderia tomar vários socos normais de Saitama e não seria o que o derrotaria. Então para ser honesto eu não estou muito convencido que o Rei Monstro já está morto nesse momento. Tanto que o próprio Saitama após o soco solta uma exclamação tipo Hum... um soco normal? Eu acho que levar o soco normal e sobreviver poderia fortalecê-lo. Não apenas em sua defesa mas também no seu ataque bruto. Se a Centopeia anciã levou um soco forte Orochi também tem que chegar nesse ponto. Bom, na verdade a Centopeia anciã recebeu um soco sério porque o Saitama queria evitar danos colaterais. Um soco normal iria matá-lo mas seus restos possivelmente cairiam sobre a cidade. Um soco sério, no entanto, removeu completamente a sua existência dizimou seu corpo evitando destruir assim a cidade. Temos o Homem Fênix também que tem uma habilidade bem interessante onde ele constantemente voltou mais forte quando chegava perto da morte. Então pode muito bem ser o processo para trazer o mesmo monstro como Orochi ali à beira da morte ainda pode fazer com que ele volte muito mais forte. É referido como um gênio que poderia se estender aos mesmos impulsos de poder que o Garou tem. Então vamos esperar que Orochi volte sim mais tarde e muito mais forte com a possibilidade de atingir talvez aí um nível do Boros. Bom, não importa para Saitama mas ele definitivamente vai evoluir daquela experiência de quase morte. talvez começara a quebrar o seu limitador. Ah, mas tem o plot twist do capítulo também que eu tenho certeza. Lembra que eu perguntei se você notou todos os detalhes do capítulo? Quem derrotou o mesmo Orochi não foi o Saitama, foi o King. Ele está apenas se movendo tão rápido que você não pôde vê-lo nos painéis. Então ele ligou o motor King e com certeza foi ele que derrotou o Orochi e você não percebeu. Então é isso, galera. Orochi certamente vai voltar a não ver. Ele não morreu ali naquele momento. Ele sentiu sim um terror próximo da morte. Nada mais justo. O gênio, que é muito parecido com o Garou voltar muito mais forte assim como o Homem Fênix com um poder absurdo. Então eu acredito que vamos ter sim a evolução do Orochi. Tanto que ele não tem na webcomic e ele foi pego de um outro personagem que eu queria que aparecesse. Então o desenvolvimento é uma coisa meio incógnita. Isso que é legal do mangá The One Punch Man. A webcomic segue uma linha parecida mas diferente com outros personagens. Eu acredito que ele volte com um nível extremamente poderoso e uma luta no melhor estilo da do Boros que com certeza foi a melhor luta do Saitama sem dúvidas nenhuma até aqui. Galera, o que vocês acharam desse capítulo? Faz o review aqui embaixo. Vou soltar o vídeo da história do Garou nessa semana ainda. Mas é isso. Valeu por assistir. Se você gostou desse vídeo manda likezão. Deixa nos comentários aí. Compartilhe esse vídeo porque o canal é de vocês. É isso aí. Até os próximos vídeos. Valeu e fui. E aí Obrigado.